Fala meus amigos, tudo jóia? Tudo bom pessoal? Hoje a gente está aqui em Lavrinhas, no pé da Serra da Mantiqueira e estamos no Camping Amor em Malte. Pessoal, que camping que a gente achou aqui hein? A gente está aqui na entrada do camping, já logo de cara uma dúvida de todos aí que vocês sempre me perguntam, já vou falar aqui logo no começo. Caminho pessoal, dá uma olhada, estradinha para chegar aqui é um pouco de terra tá? Logo ali na frente tem o asfalto, mas é uma estradinha top sem dificuldade nenhuma, chega até com o carro rebaixado aqui então esse camping, o Recanto Amor em Malte, além de camping ele é uma cervejaria e também uma pousada e para o futuro um hotel né? Então está sendo aqui tudo muito bem preparado, já tem uma ótima estrutura vocês vão ver aí e o proprietário é muito dedicado então ele já está pensando muito no futuro aqui para melhorar muitas hospedagens já está ótimo e eu já estou imaginando isso aqui para o futuro né? Que vai virar hotel, vai ter cascata aqui dentro, vocês vão ver aí. Piscinas, vai ter piscinas, já deu projeto já logo para a piscina. É, já tem aqui a piscina natural que vocês vão ver lá embaixo e para o futuro vai ter piscina também com água natural com cascata e tudo, então vou mostrar aqui para vocês desde a entrada e chegando aqui na entrada já tem a recepção fica o rapaz aqui da recepção para atender vocês direitinho aqui já explicar como que é aqui já tem o belo do estacionamento porque aqui também tem o Day Use, além de camping, pousada e para o futuro hotel aí ainda tem o lance do Day Use aqui, tá? Ele já tem um chalé ali, já já nós vamos pegar a chave para mostrar e já tem um chalé ali que falta pouquinha coisa para finalizar daqui uns 15 dias já está pronto aí depois que sair o vídeo aí, provavelmente quando sair o vídeo já vai estar pronto que eu tenho toda edição para fazer aqui, então praticamente aí quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o segundo chalé lá já está pronto também a gente vai pegar a chave ali já já e mostrar para vocês a estrutura do chalé, tá? e vamos descer lá agora, mostrar a área de camping e a área mais importante, né? cerveja artesanal e aí descendo aqui do lado do estacionamento você já desce ali para o restaurante que também na verdade tem um restaurante que a gente não falou ainda, né? tem restaurante gente, é bem completo, viu? vamos falando aos poucos para vocês irem sabendo onde fica tudo trazer só a barraca, né? traz a barraca ou então alugão, tem o chalé aí já tem, além da cerveja aqui, já tem restaurante também o preço completamente acessível, tá? dos pratos aqui, da cerveja top demais e aí descendo essa rampinha aqui para quem vai acampar, dá para acampar lá embaixo vou mostrar já para vocês lógico que tem uma bela subidinha aqui mas é calçada, então dá para subir qualquer carro aí, sobe tranquilamente e chegando aqui a gente já tem a área da cervejaria, né? restaurante e cervejaria um ambiente muito bem preparado aqui, muito completo tudo muito limpo desde o dia que a gente chegou aqui eles prevalecem muita limpeza organização você pode ver que está tudo as cadeirinhas tudo certinho tudo montadinho é uma estrutura muito bacana fiquei encantado com essa estrutura aqui tudo em eucalipto tratado com forrinho estrutura linda aqui da cervejaria e restaurante, né? e aqui também tem a parte dos banheiros banheiro feminino masculino a gente já vai mostrar para vocês e falar sobre olha só que bacana, pessoal aqui é a fábrica do nosso amigo aqui fábrica de cerveja ele ainda não está fazendo a cerveja aqui mas já está trazendo o equipamento que esse camping é praticamente novo aí está essa estrutura ele já está trazendo os equipamentos dele então logo logo vai ser produzido aqui hoje a cerveja vem de um outro galpão mas para o futuro você vai ver ela sendo extraída daqui e acabou de extrair e já vai tomar, né? depois da maturação aí e aqui banheiro feminino masculino esse banheiro já pertence também além do restaurante a área de camping, tá? então banheirinho top demais feminino aqui com box de vidro chuveiro elétrico a queda d'água aqui é muito boa do chuveiro e tudo muito organizado limpinho o pessoal está abrindo agora ele já vem já limpar o banheiro que ontem a gente tomou um banho aqui, né? a gente está campando aqui já uns dias e aqui do outro lado o banheiro masculino tudo muito organizado o pessoal fica encantado com esse cantinho aqui, ó ele tem a horta já própria deles que também eles vendem que eu vi ontem eles lavaram tudo direitinho estava vendendo e também eles usam para o almoço deles então imagina você já está comendo uma comida já totalmente orgânica, né? totalmente orgânica totalmente orgânica e quem está acampado aqui pode pegar uma folhinha aqui natural e comer também que ninguém percebeu mas eu peguei direito do campista não, muito legal você ia acampar e você já pegar uma verdura aqui fresquinha orgânico, né? é sem agrotóxico, sem nada, né? então é interessante vamos descer na área de camping ali mostrar para vocês que ali é o ponto forte aqui do lugar para a gente que gosta desse tipo de aventura aí eu estou com o Gleison aqui o proprietário e a gente já está indo no chalé já está com a chave ali já vai mostrar para vocês tudo certinho como é que está ali o chalézinho como funciona e é legal que aqui tem um acessinho tudo fácil aqui você está ali no chalé você já desce para o restaurante já desce para o riacho que a gente já vai mostrar lá área de camping então está tudo pertinho aqui uma estrutura da outra olha só pessoal chalézinho top olha o tamanho o cheiro aqui está maravilhoso tudo muito bem limpo então já tem uma mesinha aqui para o casal eles já deixam o cardápio aqui em cima controle do ar-condicionado fica tudo certinho aqui geladeirinha a pia com fogão cooktop e uma bela de uma cama aqui muito ventilada vocês estão vendo aí tem corrente de ar aqui da janela e da porta então tem uma bela corrente de ar aqui aí internet mais a sofazinha aqui sofá aqui dá até para dormir alguém sofá acho que é um sofá cama é um sofá cama aqui Gleice é um sofá cama então dá para abrir aí duas crianças uma criança TV então muito bem ajeitadinho e o ar-condicionado e vamos ver o banheirinho aqui banheiro privativo esse banheiro é exclusivo do chalé também bem arrumadinho piso bonitinho chuveiro elétrico muito ajeitado tapetinho aí tem a parte de toalha também deixando tudo preparado aqui outro lance importante também que eu vejo muito aí nas pousadas nos campings que a gente sempre procura ver tela mosqueteira então você pode ficar aqui com a janela aberta dormir que o lugar desse é seguro para caramba todo cercado então é bacana chalé bacana demais e a ideia dele para o futuro aqui como eu falei para vocês o proprietário ele vai investir bastante aqui já investiu vai investir mais toda essa marcação aqui vai ser tudo chalés aí nesse padrão para o futuro daqui e daqui também então é um lance bem legal para quem já está pensando em programar umas férias para o futuro já pode entrar em contato já ir fazendo reserva porque vai ter um monte de chalé aqui para vocês e a vista pessoal não tem nem o que falar só montanha para todo lado lindo aqui lindo demais eu já estou no segundo chalé dele aqui aquele que eu falei para vocês que está quase finalizando e está mesmo aqui nos finalmentes mas também vai manter o mesmo padrão aqui de beleza aqui pessoal banheirinho top chuveiro elétrico pia está finalizando aqui ainda e aqui a ideia dele é ter um ofurô nesse quarto aqui vai ser diferenciado ofurô aquela pia ali ainda vai está provisória vai sair colocar pia de pedra ali e tal com fogão direitinho ali ou mini cozinha cama sofá cama padrão sofá cama ou uma cama de solteiro e o interessante vai ser um ofurô que ele vai colocar aqui já deixou até a saída de ralo tudo porque daqui do ofurô você já vai ter a vista para aquela área maravilhosa ali de camping que a gente vai descer ali agora dona Ju está louca para ir lá para baixo e aí esse chalézinho aqui também é interessante porque ele está mais para baixo do que o outro o outro está lá no estacionamento como eu falei esse aqui já fica como vocês viram da janela ali já fica na cara do gol aqui e já tem o acesso aqui escadinha de acesso essa parte aqui também para o futuro vai ser onde vai ter a piscina natural aqui com cascata então tem muita evolução aí para o futuro nesse camping pousada cervejaria o que mais nós falamos já esqueci do restaurante e o The Use e piscinas naturais a gente está descendo aqui no acesso aqui da escadinha escadinha que eu gosto bastante também sem cimento eu falo muito disso eu sou muito fã dessas escadas aqui quanto menos cimento melhor e aí a gente chega aqui na área de camping pessoal essa área aqui impressiona é uma área de camping juntamente com a área do The Use aqui porque o pessoal deixa o carro lá em cima e vem para cá para tomar um banho de rio e olha só o rio aqui essa é a parte mais natural e mais linda que tem no camping no espaço todo na verdade o que vale aqui todo mundo que vem para cá vem atrás desse riozinho aqui aqui é o rio do braço é um rio extremamente limpo vem todo da serra então a água é de altíssima qualidade aqui olha só pessoal toda a área do camping aqui então ali em cima está o restaurante cervejaria e aí você desce aqui se você for fazer um The Use também você vem aqui você pode usar as mesinhas aqui o garçom vai te servir aqui o garçom vem até aqui nas mesinhas então é bem interessante para você ficar curtindo, divertindo e esse rio maravilhoso aqui olha só a qualidade da água pessoal dá uma olhada extremamente cristalina aqui vem descendo o riozinho a Ju já está querendo entrar está gelada hoje está um dia meio frio olha só muito cristalina muito cristalina top né e agora a gente vai mostrar ali a área de camping para vocês e o riozinho vai seguindo aqui o rio do braço aí um pouquinho mais aqui para frente tem o redário aqui as redes são deles não são nossas essas redes então são redes da propriedade aqui de manhã já coloca a rede aqui e fica aí a vontade para o pessoal e aí daqui para cá nós temos com as viaturas ali e daqui para cá começa a área de acampamento totalmente sombreada pessoal dá uma olhada só uns mega pé de manga aqui então tem toda essa área aqui para você acampar onde quiser tem um balancinho aqui para a criançada todo mundo gosta daquele balancinho na árvore as crianças começa dos anos 70 e 10 75 sei lá esqueci a idade da esposa então dá para se divertir muito aqui aí tem um escorregador zinho aqui churrasqueirinha e eles disponibilizam aqui também de mesa churrasqueira onde a gente pegou a churrasqueirinha tem umas três churrasqueirinhas aqui tem mais uma lá dá para usar tranquilamente aqui mesa, cadeira então quem não tiver mesa nem cadeira não precisa trazer e toda essa área aqui para acampar totalmente planinha sombreada aí tem um espaço fogueira aqui achei bem legal essa fogueira porque fica toda cercadinha de pedra aí então eu acho um sistema muito legal de fogueira porque não tem problema nenhum com a natureza eu acho isso aqui importante em camping também não corre risco aqui de você ir dormir depois e a fogueira se espalhar na mata então fica bem seguro e eles sempre deixam a lenha também aqui cortadinha pronta para usar na fogueira gente que estrutura que estrutura a gente está muito feliz de estar aqui é muito bom como a gente falou é um camping completo para gente que gosta do Overland principalmente que às vezes não dá para trazer tanta coisa porque a gente já vem com os carros tudo cheio de equipamento nosso para poder fazer off-road e tal e é prancha desatolagem igual a Luciana lá você vê vem com coisa amarrada no teto então você chega aqui e você tem uma estrutura para comer às vezes você não quer parar para fazer uma refeição você vem direto para o camping aí você já praticamente está em casa com tudo comida cerveja principalmente a cerveja dele é boa a experiência da cerveja artesanal também é muito legal cerveja boa o menino está de parabéns ali na cerveja então é um local que vale muito a pena pessoal atende todos os gostos aí vocês viram desde o campista até o pessoal de pousada então vou deixar link na descrição do contato deles redes sociais tudo certinho aí para vocês consultarem o preço fazer a reserva só entrar em contato aí o whatsapp deles tá só entrar em contato e ver os valores para ver qual é a parte de hospedagem que mais agrada vocês aí tá bom meus amigos então um grande abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal